Leitura da Bíblia Sagrada Deuteronômio 4 Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baalpeor. Pois a todo homem que seguiu a Baalpeor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vê-des, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpre-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos, e dirão, este grande povo, é nação sábia e entendida. Pois, que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente, guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as fará saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Oreb, quando o Senhor me disse, Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegasteis, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvisteis, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os dez mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Urebe, falou convosco do meio do fogo. Para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Figura de algum animal que haja na terra. Figura de alguma ave alada que voa pelos céus. Figura de algum animal que se arrasta sobre a terra. Figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus. E sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou, e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão. Porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. guardai-vos, e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos, e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações as quais o Senhor vos conduzirá. e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, e ficou vivo. ou se Deus tentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão ele. desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E por quanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti, nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir, e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás, e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Então Moisés separou três cidades além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que Alice acolhesse o homicida, que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem Dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. A Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, e a Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e a Golã, em Bazã, para os Monacitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Além do Jordão, no vale de fronte de Bet-e-peor, na terra de Sion, rei dos Amorreus, que habitava em Resbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo ele saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, dois reis dos Amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do Sol. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, até ao Monte Sião, que é Hermon, e toda a campina além do Jordão, do lado do Oriente, até ao Mar da Campina, abaixo de Asdote Pisga. Amorreus,